Quartas de final do TMB Platinum Campeonato Brasileiro Começa Diniz contra Yuta Quem vencer avança para a semifinal E quem perder arruma a sua mochila e pode ir embora Ou então fica aí e acompanha a reta final que vai ser espetacular Aliás já está feito o convite A melhor opção é ficar aqui na Arena Carioca 3 E acompanhar o melhor, o que há de melhor no tênis de mesa brasileiro Com o absoluto A masculino Reta final, também estamos na reta final do absoluto A feminino Quem vai levando a melhor por enquanto é Diniz Jonas Diniz arrebentando de Taubaté 3x1 enfrentando o experiente, o experimentado Anos de serviços prestados ao tênis de mesa brasileiro Silnei Yuta Bola fora encosta no placar 3x2 Yuta Saque do Jonas Jonas de azul no alto da sua tela Yuta de vermelho abaixo Temos um 3x3 Uma bananinha das boas Saque do Yuta Forçou, gerou o quarto ponto do Jonas Muito equilíbrio na sua tela O absoluto A masculino entra na sua reta de decisão Reta de chegada Que bola espetacular do Yuta Que joga e joga demais 4x4 Uma bela bola O Yuta é caneta Caneta quadrada Usa uma borracha só Na frente da raquete E com isso o revés, o backhand Geralmente ele é mais limitado Mas ele conseguiu naquela hora Uma bela bola na paralela Com muita habilidade Tá usando bem Tá usando bem seus blocos Nesse início Tá deixando mais O Diniz atacar O Diniz tá tomando mais iniciativa Mas o Yuta com seu backhand Tá defendendo e se colocando bem Tá comprando bem a partida Diniz indo com muita sede ao pote Vai fazendo 6x5 Sede suficiente ao pote Eu diria Tá jogando muito bem O Jonas Diniz Enfrentando toda a experiência do Yuta Uma casquinha com direito a pedido de desculpas Do Yuta Mas vale ponto do mesmo jeito 6x É, com muita sorte aí nesse set O Yuta já é segunda Segunda casquinha aí Em seis pontos O destino vai ajudando o Yuta Em bolas específicas O Diniz, o Jonas Diniz Foi muito bem nesse lance Recuperou uma bola praticamente perdida Voltou Mas na reta final do ponto Ele acabou tendo uma falta de sorte E vai pro seu saque Não deu pro Yuta alcançar 7x7 Que grande jogo temos aqui Quartas de final do absoluto A masculino Um duelo Imprevisível Imprevisível Toda a experiência de Yuta A juventude, vitalidade, concentração Do Jonas Diniz Pra superar esse grande desafio E pro Yuta também Difícil demais esse jogo Pro dos dois Que duelo parelho Uma bola espetacular Extrema habilidade Técnica, precisão Refinamento Absurdo Do Yuta Que tem o saque E vence 8x7 Mais um lance de sorte Pro Yuta 9x7 E na reta de chegada Bafejado pela sorte O Yuta Bola na rede Ele chega a 10x7 Tem um set point Silnei Yuta Fica na rede Perde o primeiro 10x8 Teve a primeira chance De concluir Esse set Jogão em Yassuda Muito bem O Silnei Com muita precisão Ele colocando As bolas bem abertas Quando a bola vem A sua direita Ele tem que fazer A diagonal bem aberta Pra tirar a bola Do alcance do jogo Ele tá conseguindo Fazer isso Saca Silnei Deixou passar Leva um ponto Mais um 10x9 Entra naquele momento Realmente que não dá Pra errar 10x9 Reta final Pode fechar agora Tem essa Não é a última chance Mas última chance Nessa sequência Pelo menos Bola fora 10x10 Uma recuperação Extraordinária Do Jonas Diniz Que entra no jogo De uma vez por todas 10x10 Vamos a 12 No mínimo a 12 Silnei Yuta Leva 4 pontos Seguidos Uma recuperação Extraordinária De Jonas Diniz Reta final Será que agora é decisão O primeiro set point Do Diniz Bola fora 11x11 Um placar digno Desse confronto Maravilhoso Que jogo Que jogo Iaçuda Um jogaço A gente acompanha Cada detalhe É o saque Do Diniz Jonas Diniz Performando Muitíssimo bem Numa recuperação Extraordinária Saiu de um 10x7 Pra buscar Uma vantagem De 12x11 Ele tem um segundo Set point no jogo Fica na rede 12x12 Vamos pelo menos A 14 Que jogo Um placar Digníssimo Desse confronto Iaçuda Bem equilibrado O Silnei Duas boas chances Quando ele tinha 10x8 Com o saque na mão Ele perdeu Duas terceiras bolas Dois ataques Falhou Aí o Jonas Voltou pro jogo Jonas no saque Iaçuda Eu vou te falar Um negócio Que linda Jogada do Juta Uma bela bola A defesa é importante Ele recebeu mal A bola ficou alta Perto da rede Mas a defesa Compensou A diferença foi na defensiva Do Juta Repetição Do saque Pra trazer mais emoção Pra esse primeiro set Temos set point Pro Silnei Juta Bolinha na rede 13x13 E vamos nessa Pra 15 Uma boa recepção Do Jonas agora Aberto pra direita Do Juta Uma bola baixa Difícil pra defender Uma bola fora De Silnei Juta Dois pontos seguidos Pra Jonas Diniz Ele sai de um set point Contrário pra ele E agora pode fechar 14x13 Pode terminar em 15 Impossível de pegar 14x14 Empate entre os dois Novamente No mínimo 16 Um bom saque Do Silnei Comprido Em cima do Do corpo Do Jonas O Jonas já tava Perto da mesa Esperando o saque curto Foi surpreendido Todos os detalhes Com o comentário O Lincoln e a Suda O nosso grão mestre Nosso primeiro Raquete dos comentários Todos os detalhes Técnicos do jogo O Jonas Diniz Tem vantagem Pode fechar Não consegue Bola fora 15x15 Neste épico Interminável De primeiro sete Um empate Em 15 Para esses dois Espetaculares atletas Impressionante Chegamos ao Trigésimo ponto Impressionante Trigésimo ponto E por isso a sanitização Da bolinha Aquela parada Pela segurança Sanitária No combate A Covid-19 Protocolo Muito eficiente Da CBTM Aqui Muito bem planejado E principalmente Executado Bem demais Um bolão Do Jonas Diniz Tem vantagem De novo Saque do Utah Reta de chegada Para vencer Jonas Diniz 17x15 Uma vitória Espetacular Um épico De primeiro sete Que jogo Fantástico De muitas variáveis Utah teve diversas Chances para vencer Para abrir um a zero Mas quem vence mesmo É Jonas Diniz De azul Representando Taubaté Que jogaço E tem muito mais Pela frente Nesse confronto Sim Um sete importante Para o Jonas Porque Reagiu Verde E salvou Dois sete pontos No 10x8 Com o saque Na mão do Silnei E Para ambos O gasto de energia O investimento Que é feito Um sete assim 17x15 Ele é grande Então psicologicamente É um fator Positivo agora A favor do Talboté Feliz da vida Com o Jonas Diniz Tá jogando E tá jogando demais Absoluto ar Masculino Quartas de final É jogo mata-mata Quem vencer Vai a semifinal Tá entre os quatro melhores Dessa categoria E quem perder Já era Não tem mais o que buscar Fica sem qualquer Possibilidade Do título No absoluto ar Masculino É o famoso Mata-mata Emoção a toda prova Vamos para o segundo sete 1x0 Vantagem Do Moradei Jonas Canal CBTM Você acompanha o TMB Platinum Campeonato Brasileiro De tênis de mesa Jonas Moradei Diniz Em vantagem Dois a dois Detalhe aqui Que Cionei Apesar Um dos melhores Jogadores do país Por muitos anos Se frequentou A seleção brasileira Principal Mas Falta ali no currículo O título Do brasileiro Esse aqui Seria um título Inédito Pois é O Silneiú Está buscando Esse primeiro título Nacional Perseguindo há anos Alimentou esse sonho Por muitos anos E agora Está na reta de chegada Tem boas chances Para isso Está nas quartas de final Mas precisa superar O excepcional Jonas Moradei Diniz Que está jogando demais É o Moradei Você viu o detalhe Na camisa dele Jota De Jonas Moradei O Juta Vai comandando o placar No segundo set Bola Trisca Na rede Vai para fora 4-3 Aliás 4-4 Um empate entre eles Bola fora 5-4 4-4 Vantagem De Juta Que corre Atrás do sonho Do primeiro título Nacional No absoluto A Masculino Essa é a fase De quartas de final Só temos 8 Nessa história E quem passar aqui Estará Entre os 4 Hora da onça Beber água De fato No absoluto A masculino 6-4 Vantagem O próprio Jonas Ele vai perdendo Esse segundo set Por 6-5 Mas tem vantagem Em 7 1-0 Depois de uma disputa Incrível Na primeira parte Do jogo Empate 6-6 Evidenciando O equilíbrio Iassuda Primeira análise Desse segundo set O que você pode perceber Até aqui 6-6 A gente pode fazer Uma analogia E comparar Com o jogo De Xandrez É lado A lado As primeiras bolas O início do ponto Tem sido decisivas Para um Ou para outro Tanto o Jonas Como o Sionet Jogando bem Nas primeiras bolas E surpreendendo O adversário Depois Aquela redinha Lá Que o Sionet Levou No 6-5 Parece que Perdeu um pouco A concentração O Jonas Está se aproveitando Disse também Aproveitando Essa vantagem Agora O Jonas Agora há pouco Quase quebrou A espinha Do Utah A tentativa Do Jonas Avançar Para conquistar Mais um ponto Ele manda para fora 8-7 O saque é do Jonas Canal CBTM Vem com a gente Participe Acompanhe O que há de melhor No tênis de mesa brasileiro TMB Platinum Campeonato Brasileiro De tênis de mesa 9-7 Vantagem do Jonas Ele já começa a namorar Com um 2x0 No jogo Que bola do Utah Muita agressividade No fundo Ele consegue diminuir Para 9-8 Num momento muito importante Do duelo Um belo ponto Uma boa sequência De ataques Terceira e quinta bola Bola em cima Do corpo Se virou bem O Sunei 9-9 O Utah Conseguiu Achar uma bola Incrível Para buscar o empate Sensacional Esse jogo Iaçuda Mais um belo ponto Do Sunei Ele salvou Uma redinha O Jonas tinha deixado Uma bola Pegando a redinha Quebrou o ritmo O Sunei conseguiu Salvar a bola Esse ponto E depois A bola que sobrou Na paralela Foi sensacional Em alto grau De dificuldade Primeira categoria Do tênis de mesa Brasileiro O Jonas Moradei Tá demais Faz 10-9 Tem um set point Mas o Sunei E o Utah Faz um jogaço Também Que confronto Maravilhoso E de muito equilíbrio E fazer 2x0 Num confronto Como esse É muito importante Pra Vencer Jonas Moradei Faz 11-9 Uma vitória Fundamental Não deu pra recepção Do Sunei E Utah Que vantagem Fundamental Tem Jonas Diniz Moradei 17-15 11-9 E os placares Denotam O grande jogo Que nós temos O equilíbrio Duas forças Impressionantes Do tênis de mesa Nacional 2x0 Pro Jonas E a Suda Que jogo Extraordinário O que que dá pra mexer Na estratégia Sobretudo do Sunei Utah O que ele precisa fazer De diferente Pra se posicionar Um pouco melhor No jogo Será que tem algo Diferente a ser feito A partir do terceiro sete E a Suda Olha Felipe Essa partida Tá difícil Porque Nesse final de sete Por exemplo Eu achei que o Sunei Fez bem As primeiras bolas A recepção O saque As primeiras bolas Do Sunei Foram muito boas Mas o Jonas Jogou muito bem As bolas Que foram bem abertas Para a direita Ele alcançava Quando precisava defender De longe da mesa O Jonas defendeu também Então A vitória Foi muito por mérito Do atleta de Tabaté Porque o Sunei Jogou muito bem Então É difícil Acho que A gente precisa esperar Talvez Algum momento De desconcentração Às vezes O atleta de Tabaté Pode perder o foco E aí Abre-se uma porta Para o Sunei Aproveitar E tentar reagir no jogo Se não acontecer isso Não vejo outro caminho Tá bem difícil mesmo Porque o Sunei Tá jogando O seu melhor Imparável O foco Do Jonas Moradei Tá muito concentrado Para esse duelo Situação difícil O Sunei Tá precisando de bolas Como essa Um pouquinho de sorte Também Para ajudar O Sunei e Uta Nesse terceiro sete Um grande jogo Tenta a devolução Não consegue Um a um O Sunei quase Buscou essa bola Ainda Saque do Sunei Precisa de recuperação Tá jogando Muito Jonas Jogando demais Linda bola Uma cruzada espetacular Muito difícil Para o Iuta Muito difícil Para o Sunei Bola para fora 3 a 1 Jonas abre vantagem Para tentar encaminhar Um 3 a 0 Claro Muito cedo ainda No terceiro sete Nada definido Nada decidido Se quer encaminhado Apenas uma vantagem Razoável Aí para o Jonas Moradei Diniz Um grande duelo Terceiro sete Já começou E começou Muito bom Iaçuda Muito confiante O Jonas Diniz Nesse começo De sete Ele Aprofundou bem As bolas Ele fez Dos três pontos Que ele fez Uma foi bem Em cima Do corpo do Sunei Dos dois pontos Deslocando O atleta de Suzano Para a direita Numa bola Para a direita Bem aberta Ele está fazendo O Sunei Está massacrando O atleta de Suzano E o Sunei Fisicamente Taubaté feliz demais Com seu representante Que vai dando show Nas quartas de final Mostrando Um preparo incrível Na luta do campeonato Se confirmar Essa vitória Ele vai A semifinal Chega entre os quatro Se o Neyuta Em maus lançóis Tem um adversário Muito preciso Muito focado Muito efeito No saque Na resposta Bola para fora Três a dois Mais um saque Para o Jonas Vai ter que repetir Se o Neyuta Consegue um importante Ponto Impedindo o domínio Desses set Para o Jonas Está Três a três Temos um três a Foi um tempo técnico Bem Otimizado Estava em desvantagem Aí Voltou Conseguiu empatar logo O tempo técnico Funcionou Aí uma bola alta Para o Jonas E ele concluiu Se o Ney Só olhou Não tinha o que fazer Impressionante Impressionante O Jonas Impressionante O que ele faz Aqui na Arena Carioca Recupera De maneira Extraordinária Não tem bola perdida Para ele Está demais Sim Foi um ponto Bem jogado Bem executado Pelo Ele perdeu Na finalização Tem perdido Algumas bolas altas As bolas altas Que o Jonas Mata de trás Da meia Mais afastado Tem incomodado O Senai Tem perdido Diversas bolas Distance Uma sequência Muito boa Do Jonas Abre sete a três No terceiro sete Vai ficando Muito difícil Para o Silnei Uta Vai alimentando Cada vez mais Essa fila dele Esse jejum De nunca Ter vencido O Campeonato Nacional Nove a três Para o Jonas Moradei Diniz Muito perto Da vitória A essa altura Num confronto Tão equilibrado E o que está Jogando Diniz Fica muito difícil Imaginar uma reversão No placar Deixou de esgarrar Demais E agora E agora Fica complicado Nesse terceiro sete Jonas Em ampla vantagem Para vencer Grande atleta De Taubaté É uma máquina Uma máquina O Jonas O Jonas Moradei Diniz Vai para o match point Terá sete match points Pelo menos sete Mas pode matar antes Vem para o saque Não tem bola perdida Para ele Mas essa Até foi perdida Dez a quatro Muita folga No placar Jonas Diniz Jonas Moradei Diniz Parte para vencer Fica na rede Dá as cinco O Silnei Uta Vai partir para o milagre Tenta partir para o milagre Dez e seis Um passo de cada vez Será que dá? É muito difícil Quatro match points Ainda pela frente Vai ficando perigoso Se eu fosse o Jonas Já pararia esse jogo Dez e sete Ele saiu de um dez e quatro Dez e três Agora acaba Jonas Moradei Diniz A máquina de Taubaté Arrebentou Jogou demais Muita consistência Durante todo o jogo Muita regularidade do Jonas E venceu Um duríssimo adversário Silnei Uta Com muitos anos De serviços prestados Ao tênis de mesa brasileiro Cai Diante do incrível Jonas Moradei Diniz Jogou como uma máquina A máquina de Taubaté Jonas Diniz Vence o jogo Três sete a zero Dezessete e quinze Onze nove Onze sete Incontestável Incontestável A máquina de Taubaté A máquina de Taubaté